Pois é, minha gente, estamos aqui em Boqueirão, aqui no Baruque Colchões. Pois é, colchão de qualidade, direto da fábrica, pronta entrega, é aqui, vamos lá, Dedé. Vamos lá, vamos ver, vou te mostrar, vamos lá. Eu quero comprar colchão, Dedé. Pois é, gente, estamos aqui na Baruque Colchões com o meu amigo Cleiton, né? Chegando aqui procura o Cleiton, porque o Cleiton ele entende tudo de colchão, né Dedé? Inclusive ele falou muito de saúde, de colchão, você tem um colchão ideal, assim, pro Dedé? Temos o colchão, nosso linha Gold, aqui, olha que colchão maravilhoso. Vindo aí? Você que procura saúde, qualidade de vida, próprio pra correção da costura da coluna, você que tem diabetes, pressão alta, ele vai aliviar e vai ajudar também no controle da pressão arterial. Ele faz um campo eletromagnético através dos ímãs magnéticos infravermelhos, muito importante pra sua saúde. Isso agora é tecnologia, né? Tecnologia tá demais, né? Tá esperando o quê? Vem comprar colchão direto na fábrica, procure o melhor, a melhor qualidade, a pronta entrega na Baruque Colchões. Porque na fábrica o preço cabe no seu bolso, é aquele preço que você quer pagar. Vem pra cá!